Errou capixaba e favela Queijo, 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 queijo Queijo, 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 queijo Tropa, tropa do serrão, do serrão, do serrão Biel, Biel de Vila Velha Tropa, tropa de Vila Velha Essa é a tropa de Vila Velha, Vila Velha Deixa eu testar, quero ver seu limite, limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Nesse é um caparo, só porque ela insiste 2, 2, 0, 2, 0, a nossa suíte Já me preouvi, aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você, cara, do serrão Tu acabece com meu pé, sou pra se esquece Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe, faz assim Tira sua calcinha e dá pra mim Tira sua calcinha e dá pra mim A mira tem meu coração que sabe se divertir Tropa, tropa de Vila Velha Essa é a tropa de Vila Velha Então ela desce até o chão, nem precisa insistir Mas se joga um pouquinho a madrugada Eu sei te fazer gozar E se caso dessa outra coisa Vem me chamar pra te colocar Me leva pro teu barraco Me leva pro teu barraco Tropa, tropa do céu Eu sei te fazer gozar E se caso dessa outra coisa Vem me chamar Vem, vem Pra te colocar Me come de quatro Tropa, tropa de Vila Velha Essa é a tropa de Vila Velha Vila Velha Vem, vem, vem Me come de quatro Vem, vem, vem Me come de quatro Jogando a raba pra cima dos faixas Desce o uso, sobe fumaça Bandido mal com cara de tralha Essa é a tropa de Vila Velha Vem, vem, vem Mas viciou na minha sentada E falou pra minha cara sem amor Mas viciou na minha sentada de Glock Estarrona malvada de Glock Estarrona malvada de Glock Ela zutou Ela zutou Ela zutou Gostou Ela zutou Ela sentou gostosinha Por cima de mim Ela sentou, sentou gostosinha Por cima, por cima de mim De mim, de mim, de mim Quip, quip, quip Tropa, tropa de Vila Zena Essa é a tropa de Vila Zena Vila Zena, Vila Zena Incendei o movimento montanho Cavalgando, devagar Tomarado pra narrar Vai de ladinho só botar Essa cara de safado Que tá querendo Vila Zena Vila Zena Rebola pra mim Nove Ah, então empina Rebola pra mim Vai de ladinho Tropa, tropa do Serão Ah Rebola pra mim Nove Rebola pra mim Vila Zena Vai de ladinho Tropa do Serão E você Vem mulher sentando bem Fica a tropa do mantém Vou chamar pra foder Na onde andando Sacanagem Tropa, tropa de Vila Zena Essa é a tropa de Vila Zena Vila Zena Rebola pra mim Vila Zena Rebola pra mim Vila Zena Vai de ladinho Essa é a tropa de Vila Zena Vila Zena Rebola pra mim Nove Rebola pra mim Vila Zena Rebola pra mim Vai de ladinho Coisa linda Vila Zena Vila Zena Vila Zena Vila Zena